Meus amigos, vou mostrar aqui, estou com o Eduardo Franzói e o Dudu ali de Nova Trento Veio pegar o equipamento que ele me trouxe aqui para a ferição Tive que trocar umas peças para ele, o Limby Pocket quebrou Aí ajustei o arco, agora ele está fazendo o teste do papel Ele efetuou o terceiro tiro O primeiro disparo cortou para baixo Reste ajustado o segundo disparo, perfeito E agora o terceiro disparo, perfeito também, furo de bala Daí Dudu, o arco mudou agora na tua mão ou não? Bastante, ficou um equipamento realmente nível profissional Parece o mesmo equipamento agora na mão? Não, totalmente diferente Agora dá para extrair 100% do que a PSE pode oferecer de verdade Então pessoal, venha você também aqui para a AJA, escola, oficina e escola de arqueria E seja mais um Felizardo com equipamento 100% customizado e ajustado Como o Dudu falou, para ter mais performance dinâmica do equipamento Não perca tempo, venha você também Pessoal, estamos aqui agora com o Eduardo Vamos fazer o setup final do arco Disparos a 20 metros Pelo menos fazer uma pré-setagem Um pré-setup Para ele ir para casa e conseguir usar devidamente o equipamento dele agora Qual a tua impressão do equipamento agora, Eduardo? Totalmente diferente Do jeito que eu peguei Quando eu comprei Do jeito que o Gilberto está me entregando agora É outra máquina Realmente Vale muito a pena Conversar com quem entende do assunto Com quem tem anos de experiência Porque no final O rendimento é bem maior Eu atiro desde 2014, 2015 E achava que sabia alguma coisa Mas depois que eu conheci o Gilberto Eu vi que eu não entendia nada de arco Valeu apenas os 270 km rodado? Com certeza Vim de Nova Trento até Araranguá Valeu muito Fazer mais um disparo Vamos lá ver como é que ficou o agrupamento dele Ainda estou me acostumando com O jeito certo de atirar O jeito certo de ancorar Mas daqui a pouco Já vai estar Vamos lá ver então Durante o processo Tivemos que corrigir Vários erros do Eduardo Na postura Na ancoragem Ele praticamente começou Do zero novamente hoje Primeiro agrupamento Quatro disparos Três disparos bons Um satisfatório E um não muito Mas assim No geral Concentração satisfatória A 20 metros É E como eu disse Tivemos que corrigir Bastante detalhe né Eduardo A questão da postura De ancoragem Estava tudo errado E agora deu pra ver Que é diferente A ancoragem Fica mais fácil A gente não sente tanta dor No braço Que faz ancoragem Porque eu tinha o costume De fazer ancoragem por baixo E eu acabei de descobrir Depois de praticamente Quase 10 anos atirando Que o ideal é por cima Pra evitar lesão E realmente faz a diferença Muito obrigado né Gilberto Eu que agradeço Cara A satisfação é muito maior minha Do que sua Tenha certeza Porque As palavras A satisfação De um cliente realizado É que move um profissional Seja ele de qualquer De qualquer que seja a área né Com certeza Quando o cliente Tá satisfeito O profissional vê Que o trabalho As horas de dedicação O tempo perdido Pra estudar Pra se aperfeiçoar Pra buscar novas técnicas Gerou todo esse fruto né cara Então A satisfação é muito maior Pra mim Do que pra você Tenha certeza Muito obrigado E aqui tá mais um novo amigo Da família Aja Oficina e Escola de Arqueria Obrigado Eduardo Por ter vindo aqui Muito obrigado por tudo né Se deslocou aí 270 quilômetros Pra vir pegar o equipamento Dele pessoalmente né Pra ter aula Pra ter treinamento Pra gente corrigir Fizemos o teste do papel né O resultado vocês veem aí Ah mas não ficaram perfeitos Não Não é que não ficaram perfeitos Foi a primeira série De tiros Que ele fez a 20 metros Depois de todos os ajustes Do equipamento E depois de toda a absorção Das técnicas de tiro Que o Eduardo teve Então assim É daqui pra frente Com certeza ele vai evoluir E melhorar muito mais Tenho certeza disso Tchau 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 Tchau